Música Muito bem, nós estamos agora aqui em Nova Resende Aqui parece que tem um vulcão em erupção Tá tudo quente Aqui, e olha só, nós estamos nesse caminhão aqui É o caminhão de entrega Aqui está o Onix, esse carro maravilhoso Será que ela vai querer o carro? Ou será que ela vai querer 69 mil reais? Mas antes, vamos conhecer a nossa contemplada Conta pra mim, menina Você estava acompanhando o programa, como é que foi? Estava acompanhando o programa E nisso começou o sorteio Primeiro prêmio nada, segundo nada Quando foi no quarto prêmio Minha tia estava de Dona Conferir Falou, Maira, essa cartel está boa Maira, todo mundo que está falando, está anotando E foi, foi, quando faltava um número, só uma família na espera e era eu Como é que foi essa felicidade? Quando falou assim, número 40, Maira de Nova Resende Como é que foi o coração? Nossa, foi a mil, todo mundo pulando, gritando, comemorando, chorando Foi, olha, foi uma coisa inexplicável Como que foi mais ou menos? Faz de quanto? Vamos lá Número 40 vai pra Maira Giovanna de Assis de Nova Resende Como é que foi a sua reação? Eu ganhei! Me fala que sensação é essa aí Ah, não tem nem como falar Estou muito feliz, muito alegre, muito grata Muito grata Por que essa emoção toda, Maira? Ah, porque era uma coisa que tipo assim Eu precisava, Deus sabia que eu precisava E Deus sabe o que tem no meu coração pra fazer com esse dinheiro Por que você precisava tanto? Precisava, eu tenho vontade de ajudar minha família Tenho vontade de ter minhas coisas Estava querendo comprar uma moto Ia parcelar a moto Agora eu não vou precisar mais A vista e o restante do dinheiro? Restante do dinheiro eu quero investir, pagar minha faculdade Inviste um negócio pra mim E vai continuar comprando o Super Minas Cap? Com certeza E nós estamos agora aqui no supermercado Santo Antônio José Ricardo tá aqui Foi das mãos dele que saiu o certificado premiado pra Maira Que sorte, hein? É isso aí, a nossa cliente aqui foi muito sortuda Vem pra cá, gente Vem comprar a cartela aqui que vocês vão ganhar Aqui é pé quente, hein? Com a Maira, com o Mineirinho Eu retorno agora para os estúdios do programa Que é a maior alegria do Brasil e do mundo É Super Minas Cap Que é o curso? Sempre as pessoas vão ganhar